Como? Meu cabelo tá só a derrota, mano. Relaxa, calma aí. Tá louco. Tirou o fone por quê? Porque eu tava colocando o boné. Meu Deus do céu, rapaziada. Calvo, lá vai, mano. Acabei de chegar, foi 15 minutos que eu tô em live na Twitch, já vamos chamar de calvo já, não é possível. Meu Deus do céu, isso que é foda, mano. Isso que não pode, mano. Meu Deus, mano. Não tem paz um minuto, mano. Não tem paz um minuto, mano. Como que vocês estão, rapaziada? Não tem paz um minuto, mano. Não tem paz um minuto, mano. Não tem paz um minuto.